Em Aparecida, carteira de motorista, fale com o meu amigo Idevalda Real. Carros novos com direção hidráulica, percurso de moto exclusivo para alunos da Real. São três lojas em Aparecida. Real 1, Jardim Luz. Real 2, Jardim Nova Era. Real 3, Papillon Park. Fale com o Idevalda Real. Em Aparecida de Goiânia, carteira de motorista, entre na Real Autoescola, espero por você e Idevalda Real. A Ipatec Informática em Campinas dá bola para você, vem comigo, vem comigo meu amigo. Ipatec Informática aberta esse sabadão para te atender. Ligue agora, 3231050 com grande informação. Alô, dona de casa, alô, dona Tereira, dona Maria, do senhor José, não perca a hora, não perca a hora. Celular, a partir de R$ 75, tem promoção em câmera, digital, direto da Ipatec com o menor preço. Quer saber o preço? Ligue agora, 3231050, aqui tem de tudo para você, vem comigo, olha só. Tem de tudo para você, aqui na Ipatec Informática tem de tudo. Mostra aí, hoje está aberto, sabadão está aberto, está guardando você. Alô, dona de casa, vem para a Ipatec Informática, 3231050, tem de tudo para você. Eu falei que tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo. Tem de tudo para você na Ipatec Informática, vem comigo. Olha só, Ipatec Informática em Campinas, 3231050. 1750, o lugar para você comprar tudo, tudo, de eletroeletrônica aqui na Ipatec Informática. Olha só, sabadão, Ipatec Informática está aberto, está guardando você. Então, compra para cá, quer acessar, quer conhecer de perto a Ipatec, acessa infatecnet.com.br. É verdade, eu falei, infatecnet.com.br. Aqui tem de tudo para você. A Ipatec está aberto para te atender. Ipatec Informática em Campinas, telefone, 3231050. É Ipatec Informática. E pronto, final. Chegamos agora direto a Brasil, cara automóveis, uma força para o seu sonho. Sonhou? Ah, Brasil, cara, realiza para você, que maravilha. Brasil, cara, aqui no AutoShop, está no empresarial, o telefone está no vídeo, liga agora para comprar. Que carrão sensacional, esse Astra 2008, 2008, completasso. Apenas R$ 29.900,00. Eu falei R$ 29.900,00 para comprar. Que carro maravilhoso, Zaqueu. Que carrão montana, Zaqueu, montana, Zaqueu. Você montou no Sport, Beto, 2011, modelo 2012. Carro de um único dono, baixíssimo a quilometrais, com 5.200 km rodado. Aproveite a oportunidade, leva esse carro hoje por apenas R$ 37.900,00 aqui na Brasil, cara. O Zaqueu falou R$ 37.900,00. Então, corra para cá e acende seu carro o menor valor. E que tal você andar nessa Export aqui, ó? É 4, 5, tem ar, direção, tem ar lá, tem trava. Olha só, de R$ 25.900,00, você paga apenas R$ 23.500,00. De R$ 25.900,00, por apenas R$ 23.500,00. Essa Brasilca é demais. Tem também, olha que maravilha, hein? R$ 8,9,00, esse carrão, esse polo, que é sensacional. Polo 2008, 2009. A direção, vidro, trava, alarme, som, roda, freio ABS, iBG duplo. R$ 34.900,00. Só isso, R$ 34.900,00, só aqui na Brasilcar Automóveis, uma força para seus sonhos. Meu amigo, pode sonhar que o Alvinho, aqui na Brasilcar, realiza seu sonho. Sonhe à vontade, que para realizar é fácil. Ligue na Brasilcar. Brasilcar, uma força para seus sonhos, para seus sonhos, para seus sonhos. Ei, é parecida, carteira de motorista. Fale com meu amigo, e devado é real. Carros novos com direção hidráulica. Percurso de moto exclusivo para alunos da Real. São três lojas em Aparecida. Real 1, Jardim Luz. Real 2, Jardim Nova Era. Real 3, Papilão Park. Fale com o Idevá da Real. Em Aparecida de Goiânia, carteira de motorista, entre na Real Autoescola. Espero por você, Idevá da Real. Cadê o Beto Brasil? Eu estou aqui na Vilela Veículos. É verdade, do Grupo Alfa. Alfa, carro, multimarcas e Vilela Veículos. Lugar para você comprar o seu seminogo ou o seu zero quilômetro. Com tranquilidade. Fale com o Diogo. É verdade. Ligue, olha. Alô, Diogo. Eu tenho uma moto aqui, Diogo. Eu quero dar um negócio. O Diogo aceita. Ô, Diogo. Eu tenho um carro aqui e tal. Um Fusquinha. Mas eu quero comprar esse Corolla aí. Você aceita o Fusca e troca desse Corolla aí, ô, Diogo? O Diogo aceita. Aí, Beto Brasil, como é que eu faço? Corro para o Diogo. Ligue agora, o telefone está no vídeo. Olha, pessoal, você trocar seu Fusca, a sua Brasília, em troca desse carrão sensacional, desse Toyota, desse Corolla, a Vilela Veículos troca para você, meu amigo. É verdade. E ainda financia o resto ainda. Sem dinheiro. Ai, Beto Brasil não tem dinheiro. Não tem importância, não. Financia, rápido e fácil, 100% financiado. Você compra aqui, ó. Olha que maravilha. Não vou nem falar o preço, não. Para você pegar e ligar agora. Você vai ligar agora. Você quer comprar um carro sensacional para viajar com a família, para ficar gostoso, hein? Hein, bicho? Para ficar bem na fita, bem na foto, é esse Corolla. E outra coisa. O Diogo aceita carro menor valor e financia para você. Esse é seu. Esse é seu. Quer comprar um carro para você trabalhar? Presentear a filha que está na universidade? O filho que quer ir para a universidade, compra um carro para o filho aí, ó. Barato, para o filho ir para a universidade, trabalhar. Apenas R$ 15.490 esse carro. Olha que legal. Um Corsa, quatro portas. A filha vai para a faculdade, tranquilo, beleza, vem com um carro barato. Olha só, R$ 98, R$ 98, R$ 15.490. É muito barato, Beto Brasil. Ah, aqui em Grupo Alfa, na Vilela Veículos, na Alfa Car Multimax. Olha só que carrão, hein? Olha que carrão. Esse é o Mercedes. Que lindo, Beto Brasil. Meu amigo, então aproveite para dar uma foto. Ligue agora para saber o preço desse Mercedes e o ano. Ah, meu amigo, é aqui no Alfa Car, do Grupo Alfa, Vilela Veículos. Telefone está no vídeo, para comprar aqui, ó. Trabalhar, ganhar dinheiro. Está aqui, ó. Que coisa. É 6x6, condições especial para você. Eu, se eu fosse você, corri agora para comprar. Essa estrada é sensacional. 6x6, condições especial para você. Ah, Beto Brasil, quero ganhar dinheiro. Aqui um carro para você trabalhar, ganhar dinheiro. Vem para cá e tem muito mais para você. Mostra aí, ó. Saveiro. Olha que carro buio, que carro buio. Olha aí. Mostra aí. Olha esse Honda Civic que está lindo. Olha ali que Honda maravilhoso. Mostra aquele Peugeozinho. Olha o Peugeot. Está assim. Está lá. Tem o Gabriel de louça também, ó. Vai junto também o Gabriel para vocês. Então, pega o telefone. Ligue agora. Vilela Veículos do Grupo Alfa. É verdade. Alfa Car. Vilela Veículos com o menor preço. Aí, Beto Brasil. O Diogo. O Diogo. Será que o Diogo aceita a minha moto com o menor valor? Ligue o Diogo aceita a sua moto. Aí, mas eu tenho um carro aqui, um Chevette. Ligue com o Diogo. O Diogo aceita o seu Chevette, chefe. Aqui você pode. Aqui você pode muito mais. Aqui na Vilela Veículos do Grupo Alfa. Alfa Car Multimarcas e Vilela Veículos. Ligue agora. Ei, Aparecida. Carteira de motorista. Fale com o meu amigo. E debaixo da Real. Carros novos com direção hidráulica. Percurso de moto exclusivo para alunos da Real. São três lojas em Aparecida. Real 1, Jardim Luz. Real 2, Jardim Nova Era. Real 3, Papilão Park. Fale com o Idevá da Real. Em Aparecida de Goiânia, carteira de motorista. Entre na Real Autoescola. Espero por você. Idevá da Real. Aqui na Vila Rosa, da Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia, você encontra atual piscinas. Telefone 3275-1112 e 3275-1211. Todo equipamento para a sua piscina. É, piscinas de vinil e piscinas de fibra. É verdade. Para a sua casa ficar muito mais bonita, lazer para a sua família. Além disso, tem aquecedor solar e também tem a sauna. Que maravilha. E tem de tudo para você. Todo equipamento para piscinas. Você pode contar então com Atual Piscinas. Pessoa em piscinas. Pessoa em Atual Piscinas. Aqui na Atual Piscina, que tem a parceria também com o Grupo Cruzeiro, você vai encontrar todos os produtos do Grupo Cruzeiro. O Limpa Piso Cruzeiro, você encontra ele de 2 litros, você encontra ele de 5 litros, você encontra um limpador multiuso, né? E toda a linha dos produtos Cruzeiro, você vai encontrar aqui na Atual Piscina, além das piscinas que você vai chegar aqui e comprar a sua piscina, comprar o seu aquecedor solar, falando aí com o nosso amigo Sirley, né? E você vai encontrar também os produtos da Cruzeiro de 5 litros, o amaciante Cruzeiro de 5 litros. Você vai encontrar o detergente de 2 litros, o detergente de 500 ml, tudo da Cruzeiro. É uma parceria Cruzeiro e Atual Piscina com o nosso amigo Sirley. Atual Piscinas está à sua disposição. Ligue para nós, 3275 1112 ou 1211. Trabalhamos com piscina de fibra e vinil e todos os tipos de acessórios para a piscina. Parcelamento em até 10 vezes sem juros pela loja. Em Aparecida, carteira de motorista, fale com o meu amigo Iderbal da Real. Carros novos com direção hidráulica. Percurso de moto exclusivo para alunos da Real. São três lojas em Aparecida. Real 1, Jardim Luz. Real 2, Jardim Nova Era. Real 3, Papilom Park. Fale com Iderbal da Real. Em Aparecida de Goiânia, carteira de motorista, entre na Real Autoescola. Espero por você. Iderbal da Real. Aqui na 10 com a 1 do Setor Oeste, do lado do fórum, você encontra a Mr. Tom. Quer andar bonito? Nos tricks? Olha só que maravilha. Venha também para Mr. Tom, 388-4488. Fale com o Tom. Mas liga agora. Venha, traga toda a sua família. Alô, homem. Você que é empresário, advogado, você que é funcionário, você de qualquer profissão, na verdade, qualquer profissão, você pode andar bem vestido, é claro. Você merece. Você merece o melhor. Você merece, Mr. Tom. Então, vem para cá. E tem super promoção para você. Quer mais um desconto? Fale com o Tom. Vem aqui agora. 388-4488. Mr. Tom, vem comigo. Camisas de várias cores, uma cor diferente da outra. Com certeza tem uma para o seu gosto. Com o menor preço, a partir de R$ 39,90. É verdade. Na compra de 5 itens, o quinto é grátis. Comprou 5 camisas? Uma de graça para você. Gravatas. Olha que maravilha. Não é a partir de R$ 19,90. É R$ 19,90. Gravatas por R$ 19,90. Variedade de ternos. Variedade de ternos. Olha só, para você. Para você clicar agora ou passar na Mr. Tom nessa semana. 20% de desconto. 20% de desconto. Cobra cá. Calça social. Ou jeans. Preço único. R$ 100,00 para você. Faça as contas. Olha só. Faça as contas. Venha economizar na Mr. Tom. Dê um banho de loja em você. Mais uma vez. Faça as contas. E venha para Mr. Tom. Camisetas polo a partir de R$ 39,90. Na compra de 5. Uma grátis para você. Comprou 5. A sexta é grátis. Qual de nós dois está mais elegante? Ele? Ou eu? Resposta. Os dois. Os dois estão usando Mr. Tom. Venha você também ficar elegante. Use. Mr. Tom. Então aproveite o menor preço e a qualidade da Mr. Tom. aqui na rua 10 com a 1, no setor oeste. Ligue agora 388-4488. Fale com o Tom. Aproveite. Venha ficar elegante. Mr. Tom. Agora eu vou para o Auto Shopping Cidade Empresarial. Tchau. Fui.